Sejam muito bem-vindos, você está ouvindo o Ruídos, eu sou o Flávio Rodrigues, estou aqui com o meu querido amigo Todd Cavacama, chuplex, chuplex no Radio Flyer, no duplex do mix do FC Bayern, e hoje é o último programa do nosso especial de um ano do Ruídos, uma jornada que ainda está só no começo, mas que nos gerou muitas alegrias, e para fechar as nossas comemorações, a gente preparou um programa inédito, com a participação de muitos daqueles que ajudaram a gente a construir esse podcast ao longo desse primeiro ano, e com uma pergunta que a gente pode dizer, de certa forma, que gerou o Ruídos, né Todd? Pois é, o Ruídos nasceu de uma conversa entre amigos que ficavam brisando sobre música e mandando áudios gigantes de WhatsApp um para o outro, discutindo as coisas mais variadas, mas no centro dessas nossas viagens, tinha uma perguntinha que sempre fazia a gente discutir por horas e horas, afinal de contas, o que é música? Perguntinha de boa, né? É claro que esse tipo de pergunta é daquelas que nunca vai se chegar numa resposta certa, né? Tipo, da onde viemos, pra onde vamos, qual o sentido da vida? Mas o bacana pra gente discutir isso era exatamente o caminho, não necessariamente onde a gente ia chegar. Por isso a gente adorava ficar horas e horas pesquisando coisas, questionando, a gente chegou até a estudar um pouco de estética, pra tentar entender um pouco dessa coisa louca de misturar sons que mexe tanto com a gente e que fez com que nós dedicássemos nossa vida a isso, né? Então a gente refez essa pergunta pra alguns dos convidados que passaram por aqui nesse nosso primeiro ano e as respostas foram as mais variadas possíveis. Foi muito legal ouvir como cada um encarou essa pergunta e a gente aprendeu pra caramba com todos eles. Mas antes da gente ir pras respostas dos nossos parceiros, as nossas áreas de estudo, a música contemporânea e a etnomusicologia, tem algumas definições de música interessantes, né Todd? Qual a definição da sua área que você acha legal pra dividir com a gente? Cara, tem muita gente que fala que música contemporânea vale tudo, né? Que não tem regra nem nada. E eu diria que essas pessoas têm toda razão. Eu digo isso porque uma das definições que eu vejo bastante por aí é a do John Cage, uma das figuras mais importantes pra música da segunda metade do século XX até os dias de hoje. E como um bom praticante do Zen Budismo, a definição dele é bem simples, mas que gera uma série de questionamentos e interpretações possíveis, né? Segundo Cage, músicas são sons ouvidos. A forma como eu interpreto isso é que o ato musical existe a partir do momento que o ouvinte considera o que ele esteja ouvindo como música. Esse ouvinte, no caso, pode ser tanto o ouvinte passivo, que tá lá só curtindo o som, ou o próprio performer que tá lá tocando e se escutando. E esse som pode ser tanto uma sinfonia do Villa-Lobos, um jazz standard, o barulho de o pneu derrapando, o passarinho cantando, o som do nosso sistema nervoso e por aí vai. Ou seja, se a pessoa diz que o que ela tá escutando é música, quem sou eu pra falar que ela tá errada, né? Mas aí, Flavião, como a galera da etnomuscologia lida com essa questão? Uma das definições bacanas que a gente tem é de um dos pesquisadores mais notáveis da área, que é o inglês John Blacking, né? O Blacking é considerado por muitos aí o pai da etnomusicologia moderna e o trabalho dele chamado How Musical is Man, ou Com Musical é o Homem, em tradução livre, é considerado um dos mais importantes e traz uma pesquisa que ele fez na África do Sul com os povos Venda. E nesse trabalho ele traz uma definição que é a seguinte, música é som humanamente organizado. Pegando a frase solta, sim, a gente pode até questionar várias coisas, mas quando a gente se aprofunda e entende o que ele quis dizer com isso, fica mais interessante. Porque o Blacking escreveu esse livro lá nos anos 60 e lançou em 73. Se a gente tá discutindo hoje em dia essa questão de como a música precisa se decolonizar, ser menos eurocêntrica, né? Ou seja, deixar de considerar a música europeia como superior às outras, imagina na época como falar isso era ainda mais disruptivo, né? Pois o Blacking queria trazer exatamente isso, né? Que a gente tem que entender que cada grupo humano vai organizar e encarar a música de acordo com a sua vivência, com a sua sociedade, que não tem uma música superior à outra. Existem manifestações diferentes em todo lugar do mundo, como a dos Venda na África do Sul, que ele teve o prazer de estudar. Então, eu até gosto de pensar nesse som humanamente organizado como, na verdade, ondas organizadas socialmente, né? Acho que poderia traduzir até com mais precisão, na minha visão, claro, o que o Blacking queria trazer pra gente com o seu trabalho. Mas, enfim, agora que a gente já trouxe algumas definições, vamos ouvir as que os nossos convidados desse ano trouxeram, que vocês devem estar curiosos pra saber, né? Então, bora lá! O que é música pra você? Saudações a todos os ouvintes do Ruídos Podcast. Aqui é o Márcio Kayama. Grande agradecimento aos meus irmãozinhos Flávio e Todd. E fica a indagação. O que é música? Na verdade, isso é tão profundo quando você perguntar se existe Deus, né? E pra uma pergunta tão profunda, a gente tem que perguntar aos universitários. Sejam pastores, pais de santos, filósofos. São eles, esses retentores de grande sapiência, que vão conseguir nos dar uma resposta mais objetiva. Eu vou apelar pra dois desses grandes santos da minha igreja, grandes pessoas que eu admiro. Frank Zappa, música nada mais é do que escultura de ondas sonoras de ar. Outra definição, essa quem me contou foi o meu grande mestre Ulisses Rocha. A definição não é dele, é do Antônio Idani, que foi o diretor da Warner. O Antônio falou o seguinte, Licinho, música, se não serve pra dançar, pra meditar ou pra trepar, não serve pra porra nenhuma. Isso aí. Valeu! Oi, oi. Eu sou a Isabel Nogueira. Eu tenho o projeto artístico Bel Medula e o projeto Betamaxers. E quero dar os parabéns pro Ruídos Podcast nesse primeiro ano de aniversário. E respondendo essa pergunta tão simples e ao mesmo tempo tão complexa, eu acho que música é quando a gente usa sons e silêncios pra contar histórias. Salve, Flávio, Todd, amigos do Ruídos. Aqui é Tony Bergmans. Parabéns pelo ano do Podcast Ruídos, hein? Pelo menos uma coisa boa nessa pandemia, né? Fico feliz de poder colaborar com vocês e fico feliz também do convite a responder essa pergunta que pra mim não tem resposta, é uma coisa impossível de responder. Música é uma coisa muito difícil, mas é uma discussão muito fascinante ao mesmo tempo. Então eu acho que do ponto de vista, como músico, digamos, do ponto de vista mais objetivo, eu diria que eu gosto muito da definição que o Varese fazia, né, de música como som organizado. Eu acho que é uma visão bastante ampla, que pontuou um pouco da música do século XX, né? A música que a gente chama de contemporânea, moderna e tal, acho que influenciou muito e abriu muito a cabeça da concepção, da construção musical, né? Ser uma coisa que é mais do que simplesmente um conjunto de compassos, escalas, ritmos, harmonia, melodia, mas tudo que é som organizado pode ser considerado música do ponto de vista da composição e da construção musical. Mas, na real, como ser humano, eu acho que essa definição ainda é pouco. Eu acho que música é muito mais, música é muito mais do que uma arte, do que compor. Música é uma expressão humana ancestral, muito antiga, primitiva. A música, do ponto de vista neurológico, biológico, ela ocupa um espaço no cérebro muito maior que a linguagem, né? Eu gosto também muito do livro do Oliver Sacks, Musicophilia, né? Alucinações musicais, como foi traduzido no Brasil, que ele trata logo no início dessa questão de que... Ele até cita um exemplo, uma historinha engraçada de uma ficção científica em que alienígenas, eles não compreenderiam o que acontece entre o ser humano e a música. É uma coisa muito humana, mas, ao mesmo tempo, muito misteriosa, né? Ela está realmente presente nos primeiros rastros de civilização humana em todo o planeta. É uma coisa que é muito difícil definir. Faz parte do nosso ser. Então, eu acho que é muito difícil reduzir a música a uma criação de meio quilo de fá sustenido, com uma pitadinha de sol maior, e um ritmo em cima, um timbre, e bota uma harmonia, uma melodia. Isso é música. Eu acho que é muito mais que isso. E a gente conhece uma pequena parcela do grande poder que a música tem na influência da nossa sociedade, diria assim. Então, eu acho que a música é uma coisa muito maravilhosa. Como alguns dizem também, a voz de Deus, né? As coisas que podem ser ditas somente através da música, que as palavras não podem dizer, emoções que podem ser transmitidas apenas através da música. Então, eu diria que sim, ela tem um aspecto transcendental, poético e sobre-humano, digamos. Enfim, a música, para mim, é a expressão mais profunda do ser humano. Olá, aqui é a Samilis, e fica aqui os meus parabéns para o Ruídos. Olha, a música, para mim, ela é uma espécie de equilibrador humano. Para quem faz e para quem ouve. E, como qualquer arte, ela é uma provocadora por natureza e ela toca cada indivíduo de maneira única. O que mexe comigo pode não mexer com o outro. E a infinidade de sentimentos que ela pode proporcionar é o que faz dela algo maravilhoso, divino. Lindo, divino, maravilhoso. A gente vive cercado por música, né? Música salva, música anima, entristece, dá força, dá sentido para momentos mil da vida, irrita, provoca, pode ajudar a gente a chorar, ajuda a gente a chorar, expõe vulnerabilidades, ela conta histórias. Música pode ser grito de guerra, grito de paz. Música pesada, delicada para transar, para dançar, né? Música... o ser humano não vive sem trilha sonora. Parabéns, Ruídos! Aqui é o Tuque. Muita alegria estar celebrando com vocês esse um ano de vida e desejando aí muito sucesso para os próximos. Música, música para mim é a relação, a relação que se constrói na vida e entre vidas e se propaga aí pelo som, pelo toque, né? E o som nada mais é do que essa propagação, né? De ondas, de você estar a partir da materialidade, a partir dos objetos, do corpo, da voz, fazendo com que isso se propague e chegue até outras pessoas e seja sentida por outras pessoas, né? E por outras vidas também. Então, eu acredito que a música é uma linguagem que acontece nessa relação. Então, eu não consigo ligar a música estritamente ao som, porém, eu consigo sim ligar ela à vida. Acredito muito que sem vida, sem música. Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui quem fala é a Rosa Couto, da Fumilá e o Afrobeat Orquestra. Estou passando para dar os parabéns pelo aniversário de um ano do podcast Ruídos, que é um sucesso. E para responder essa perguntinha capciosa, o que é música? Música, para mim, eu acho que é inspiração, trabalho, pesquisa. Enfim, ela está presente em tantas dimensões da nossa vida, que é aquele superpoder que a gente tem de acionar várias partes do nosso corpo, da nossa memória, dos nossos afetos, de acalmar, de relaxar e, ao mesmo tempo, de revoltar, de impulsionar. Enfim, a música é um tipo de mágica. Olá, eu sou Estevão Marques, músico, brincante e inventor de Mirabulâncias. E um certo dia me perguntaram, afinal de contas, Estevão, o que é música? Ora, ora, música é repetição. O que? Ora, ora, música é repetição. O que? Repetição. O que? Repetição. O que? Repetição. O que? Repetição expectativa e surpresa Essa arte musical é capaz de amplificar as nossas emoções E que bom que a gente está juntos aqui conversando E podemos também amplificar as nossas ideias Parabéns a toda a família do Ruídos Obrigado por trazer essas ideias mirabolantes Um beijão, um beijão Um beijão, um bebe, 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 beijão Olá audiência do Ruídos Podcast, Nádia Lopes aqui Parabéns Ruídos Por um ano de podcasts maravilhosos Cheios de insight, muita cultura pra nós E eu vou compartilhar com vocês Alguns questionamentos, entendimentos A respeito do que é música Eu trouxe citações do doutor Edwin Gordon, que compilou e pesquisou a Music Learning Theory, ou teoria de aprendizagem musical. A primeira é, som por si mesmo não é música. O som se torna música a partir da audiação, quando, assim como com a linguagem, nós traduzimos sons na nossa mente e damos significado a eles. Learning Sequences e Music, página 9. Mais uma, a música é única aos humanos e, assim como outras artes, é básica, essencial para o seu crescimento e existência, página 11, Music Learning Theory for Newborn and Young Children, e ainda desse mesmo livro. A não ser que os pais assumam a responsabilidade, seja por eles mesmos ou com a assistência de professores e amigos, as suas crianças vão desenvolver apenas um entendimento e aproveitamento limitados da música. Eles vão crescer acreditando que a vida e a arte são entidades à parte, porque a eles nunca foi dada a oportunidade de descobrir que arte é vida e vida é arte. Para mim, a música é a melhor ferramenta de aprendizagem, desenvolvimento e transformação da primeira infância. Trazer a música como entidade transformadora nos primeiros anos de vida e potencializadora do vir a ser das crianças logo na primeira infância é, de fato, entregar outras possibilidades de vir a ser vida afora. E, se eu for resumir em uma palavra, música é transformação. Oi, galera da Ruídos Podcast. Aqui fala Gabriel Levi. Parabéns, companheiros, pelo aniversário. Quando fala de definição de música, me vem sempre a cabeça uma que eu vi num livro, acho que se chamava Artinha, que falava assim, Música é a arte de expressar os diversos afetos de nossa alma, intermédio, os sons. Eu prefiro, eu gosto muito da definição do François Delalande, que pesquisa o nascimento da música na criança e é um cara muito ligado à música contemporânea também. A música é um jogo de crianças. Eu acho que essa é uma definição muito boa, a música como jogo, porque ela pode ser um prazer sensorial, nesse sentido de você simplesmente gostar do colorido, do jeito como o som acontece, como você controla ele, você consegue manipular ele e brincar com as possibilidades de toca, para e tal, e cresce, diminui. Depois, o segundo jeito de brincar, que é percebendo as possíveis conexões, tanto afetivas como representacionais, no sentido de a música é alegre, a música é triste, ou essa música sugere um tipo de afeto. E o terceiro aspecto, que é o jogo de regras, que é como é que você organiza os sons, e aí você se diverte bolando uma estrutura ou criando regras, como o contraponto, a fuga. Música não é só expressar os diversos afetos, intermédios sons. Ela também tem um lado que é um prazer meramente sensório e motor, e tem também um lado que é matemático, meio lógico, assim, de você organizar e criar desafios. Então, o resumo da ópera é, a música é um jogo de criança. Eu sou Magda Pucci. Bom, antes de tudo, parabéns pelo primeiro ano do podcast Ruídos. A gente está muito feliz de fazer parte desse projeto que vocês inventaram, e vida longa ao Ruídos Podcast. Bom, o que é música? É uma pergunta muito difícil, e, na realidade, a pergunta já implica numa série de questionamentos que a gente faz quando a gente pensa no singular. Eu gosto sempre de pensar em músicas no plural, visto que ela é a expressão de uma multiplicidade de pessoas, de lugares, de grupos, de povos. Ela não é uma coisa só, porque cada povo, cada lugar vai pensar a música, até mesmo o termo música, de uma forma diferente. Para mim, as músicas são como máscaras que a gente veste, para poder, seja expressar uma individualidade, seja se apresentar como um coletivo, mas ela tem um papel de transformação. A música, ela é, como o Levi-Strauss diz, é experiência, acontecimento. São percursos que os seres humanos fazem para poder se transformar. Pensar a música dessa maneira, talvez, nos ajude a entender melhor a diversidade que existe no mundo. Salve, salve, meus camaradas do Ruídos Podcast. Parabéns por um ano de vida. Muito obrigado por terem me chamado no ano passado para participar. E muito obrigado por me chamarem para dar essa definição do que é música. Mas antes de definir o que é música, rapidamente eu vou me apresentar para vocês. Eu sou o Thiago, mais conhecido nas redes sociais como Thiagson. Eu sou professor de música, músico, compositor. E agora eu estou pesquisando funk e defendendo o movimento no doutorado no Departamento de Música da USP. Agora sim, vamos a esse mistério. O que é música? Antes de responder essa pergunta, vamos olhar um pouco para a própria pergunta. Quando a gente tem a tarefa de definir o que é alguma coisa, a gente está estabelecendo limites. Quando a gente busca definir o que significa definir no dicionário, essa é a definição. É estabelecer limites para algo que pode parecer para a gente, no primeiro momento, ilimitado. Definir o que é música é tão complexo ou tão inútil quanto definir o que é a vida. É algo muito complexo, muito amplo, que tem definições que mudam o tempo inteiro com a história, com a sociedade. Então, é muito complicado. Mas a grande lição que a gente aprende é essa. Quem define algo já está limitando isso. A definição limita e muito. E eu gosto muito, em relação a essa busca por sabedoria, busca por conhecimento, definir as coisas. Eu gosto muito de uma frase do Nietzsche, que está no Crepúsculo dos Ídolos, em que ele diz, De uma vez por todas, muitas coisas eu não quero saber. A sabedoria traça limites também para o conhecimento. Quem se define, se limita. Muito obrigado pela participação. Um beijo e continuem com tudo. Olá, pessoal do Ruídos. Eu sou a Renata, Renata Pereira. Eu sou flautista, professora de flauta doce. A ideia é entrar nessa brincadeira, né? De tentar explicar o que é a música. E independente, eu acho, de definição, de dicionário, definição de autores, né? Sempre que eu vou buscar alguma coisa sobre o que é a música, sempre é a relação que eles construíram com a música, né? Ou a experiência deles e tal. Para mim, música, de fato, é uma linguagem. De fato, é uma maneira de me expressar. É quase como conversar com alguém. Eu, de fato, me sinto bem fazendo isso. Acessa memórias, muitas vezes. Tem dias que está mais difícil seguir em frente. Sempre me vem uma música na cabeça. Tem dias que eu acordo com uma música na cabeça. Então, a música é um gatilho. É uma linguagem pela qual eu me expresso. Pela qual eu me comunico com as pessoas, com os meus alunos. Pela qual eu entendo os meus alunos. Pela qual eu acesso as pessoas. Pela qual, muitas vezes, acesso minhas memórias. O doutor Suzuki diz que a música é a linguagem que se manifesta no reino do sentimento. A linguagem musical é como um presente, né? É um privilégio. É um privilégio você se relacionar com a música. O que eu tenho visto, da minha experiência, é a música é um presente. Meu nome é Mayumi Takai. Educadora musical especializada na abordagem Orphi Schuwerk. Aos amigos do Ruídos, parabéns pelo aniversário. Vida longa para este canal. Venho compartilhar com vocês a minha definição de música. Música é pulsar, cantar, tocar, criar, improvisar, compartilhar e muito mais. Música é vida. Salve, pessoal. Aqui quem fala é o Iracuma do Música e Movimento. E aqui eu desejo meus parabéns pelo Ruídos Podcast, que está completando o seu primeiro aninho de caminhada. Já sabe até andar. Maravilha. Desejo muitos anos de vida para essa empreitada gostosa de poder falar sobre os sons. E aqui vai a minha definição sobre o que é música. Música é uma produção do ser humano, fruto da sua qualidade criativa e que tem sua finalidade em si mesma, com o desejo de transformar sons em estética. E que, apesar da possibilidade de conseguir produzi-la, não consegue explicar o seu resultado num discurso, na palavra. Em resumo, música são os melhores pedaços do universo. Um grande abraço e tchau, tchau, Flávio. Tchau, Todd. Abração vocês. Olá a todo o pessoal do Ruídos e todos seus ouvintes. Meu nome é Ilza Jolie. Eu fui e sou professora na Universidade Federal de São Carlos. Eu vim aqui para tentar responder um pouco da provocação que o pessoal do Ruídos fez com a pergunta, o que é música? Há muitas definições do que é música, partindo muitas delas que a música é um conjunto de sons e de silêncio, que se combinam e são expressivos e se tornam uma linguagem para expressar desejo, sentimento de um povo. Eu entendo por aí também. Eu acho que a música é uma linguagem. É uma linguagem expressiva, sensível, que nos toca o sentimento, a alma e que nos faz vivos. Olá, meninos do Ruídos. Flávio e Todd. Aqui a Carol, Maria Carolina, musicoterapeuta. Eu queria desejar vida longa ao Ruídos, vida longa a esse projeto genial. Parabéns a vocês pela iniciativa, por colocar a mão na massa e criar esse podcast tão bacana que enche a gente de conhecimento e música. Que assim venham mais episódios e mais anos do Ruídos. E respondendo a pergunta, o que é música para mim? Olha, para mim, música é vida. Mas no sentido de vida mesmo, sangue correndo nas veias. Citando Bruxa, ele diz que a música é uma instituição humana. Que a gente cria significado, beleza e relações. Então, para mim, música é uma manifestação de estar vivo. Música é feita por gente viva, para a gente viva ouvir. Mesmo quando alguém já não está mais nesse plano, a música torna aquela pessoa viva durante aquele momento. Então, para mim, música é estar vivo. É sangue correndo nas veias. É estar com o outro. É manifestação de vida. Um grande beijo para vocês. Muito legal poder ouvir todas essas definições e também todos esses convidados queridos que passaram por aqui. A gente quer deixar o nosso muitíssimo obrigado a todos eles que toparam participar dessa nossa brincadeira de pensar o que é música e também do nosso programa. A gente espera que muitos deles voltem em breve, inclusive. E bom, a gente encerra aqui os nossos especiais de um ano e deixa um aviso para vocês. O Ruídos vai fazer um pequeno recesso no próximo mês, mas é por conta de uma ótima notícia. O nosso querido Todd vai participar nos próximos dois meses do Aspen Musical Festival and School, um dos maiores festivais de música de concerto dos Estados Unidos e, por isso, vai ter que se ausentar por um tempinho. A gente vai aproveitar essa paradinha, então, para recarregar as baterias aqui e preparar mais um ano com muitas entrevistas, causas, debates e muito mais, né, Todd? Pois é, logo, logo a gente está de volta e, se vocês quiserem, eu conto tudo o que rolar no festival lá para vocês. Maravilha! Mas não se esqueçam que, mesmo nesse recesso de programas, você pode maratonar nossos episódios antigos, caso você tenha conhecido o Ruídos somente agora, e pode continuar trocando uma ideia com a gente pelas redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram. Ruídos Podcast, procura a gente por lá. Vou tentar lembrar o Todd de postar alguns trechinhos do festival para vocês curtirem com ele também, tá certo? Lembrando que você pode ter contato conosco também pelo e-mail, que é... Ruídospodcast, arroba gmail.com Temos também o nosso site oficial, que é qual, Todd? Ruídospodcast.com.br Ah, e não esquece que a gente tem a nossa loja oficial, a Noize. Ela está cheia de produtos exclusivos, muito legais de decoração, camisetas e tem também e-books totalmente gratuitos. Corre lá para conferir, que está muito massa. Você pode entrar pelo site do Ruídos ou digitando ruídospodcast.com.br barra loja, tá certo? Muito obrigado a você que nos ouviu e nos acompanhou nesse nosso primeiro ano, que venham ainda muitos anos de ruídos pela frente e a gente volta em breve. Um grande abraço e valeu! Tchau! 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 Obrigado.